E aí, curiosidade, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos do Diego Velocímetros. Mais uma vez estou eu aqui na minha bancada inventando uma ferramenta nova, né? Tá aqui ela. Aí tu me pergunta, pô Diego, mas pra que que serve isso daí? É o seguinte, isso aqui vai ser um sangrador de freio pneumático. Ele vai ter um reservatório aqui pra baixo, né? Aqui vai sair a mangueirinha que vai até a válvula de sangria, na pinça ou no cilindro de roda. E aqui vai entrar a tomada de ar de um compressor, né? Então nós temos aqui, deixa eu aproximar aqui pra vocês, nós temos aqui um registrinho, né? A gente vai poder abrir e fechar pra aumentar ou diminuir a vazão de ar que vai entrar aqui na mangueira. E pela mangueirinha daqui ela vai sugar, né? Via vácuo, todo o líquido de freio, fazendo uma sangria aí perfeita do sistema pra você que trabalha sozinho em sua oficina, assim como eu. O que que foi utilizado? O segredo todo tá aqui, ó. Um biquinho pulverizador daqueles, muito usado em lavagem aí pra pulverizar desengraxante, até nas próprias oficinas. Bastante simples, né? Um sistema de vai e vem, vamos dizer assim. Foi eliminada a válvula daqui pra ele ficar sempre acionado. O ar vai entrar por aqui, vai passar por ele, né? Normal, vai passar por ele aqui. Vai ser soprado pra dentro do reservatório. E por arraste, né? Ele vai puxar, por depressão, o líquido de freio que vai entrar por aqui e sair pra dentro do reservatóriozinho. Bem prático, né? Eu vou demonstrar aqui agora com essa garrafa, que é uma mangueirinha aqui nela, como se ela fosse... nossa pinça de freio, vamos dizer assim, né? E aqui a conexão de um compressor. E beleza. Conforme você abre aqui, vai gerando vácuo lá dentro, ó. Vocês vão escutar o barulho, o ruído aí com certeza. Vocês podem olhar aqui a garrafa, ela já começa a murchar nesse momento. Diz que eu abri muito pouco. Mas vamos botar pressão. Olha aí. Olha como é que fica a garrafinha. Show de bola, né? O sistema inverso, se você fecha aqui, ela entra de novo. Um sistema muito simples, barato. Deixa eu desconectar ele aqui. Você vai gastar pra fazer isso aqui, pra sua oficina, aproximadamente aí... 50, 60 reais, mais ou menos. Eu vou usar um tubo de PVC de 100 milímetros. Vai ter mais ou menos esse tamanho aqui. Capacidade interna aí de 2 litros, 2,5 litros, mais ou menos. Aonde ele vai ficar fechadinho, né? Você larga no chão. Aqui tem um furinho na tampa que é pra sair da pressão, no caso, né? Que tá sendo jogado aqui pra dentro. Você larga ele de pezinho. Coneca a mangueirinha do compressor aí. Sangra lá. Como vai funcionar? Você vai abrir a pressão aqui. Não muito forte, mas uma pressão moderada, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui pra aparecer aí no vídeo. Vai abrir uma pressãozinha moderada, tranquilo. Conecta a mangueirinha lá na válvulazinha de sangria da pinça, por exemplo, ou no cilindro de roda. E abre o parafusinho na manha. O líquido vai começar a ser arrastado pra dentro, vai ser sugado pra fora, né? E você fecha conforme sair o líquido novo, beleza? Próximo passo aí é bolar um reservatóriozinho legal, show de bola, pra manter sempre abastecido o reservatório do fluido de freio. Esse aí, daqui a pouquinho, vocês vão ver aí nos próximos vídeos da Diego Velocímetros. E fica a dica pra vocês aí. Assim que secar a tinta lá que eu pintei de preto, o tubo, eu monto ele aqui e mostro pra vocês aí no próximo vídeo, beleza? Grande abraço. Se gostou, curte aí, compartilha, se inscreve no nosso canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!